Salve, rapaziada do nosso canal Irmã da Tito Colô, meu nome é Igor. Meu nome é Andrei. Pra mais um grande vídeo, analisando e reagindo aí, Palmeiras venceu, hein, Palmeiras 1, Vasco 0. Vamos acompanhar aí o que aconteceu de melhor e reagir e também analisar esse confronto, Palmeiras aí diminuindo a vantagem líder, Botafogo. Não, só manteve, né, porque os dois venceu nessa época. É, sim, sim. E é aquilo, né, vamos ver o que aconteceu aí, se inscrevam no canal, metem o dedo no like, ajudem o nosso canal Irmã da Tito Colô, e aqui também tá passando nas redes sociais pra quem nos quiser nos seguir. E também é o canal do Andrei aí, o de música, o link tá na descrição, o Lênis, tá bom? Bora! Chegou o verão, teve um bagunça a turdão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonão. Olha a tentativa ali no comando para o Galhão. Tá vendo as desabas, o Palmeiras rouba, tentativa no passe, mais uma vez da cruzada. Você corta essa parte? Pui! Caralho! Não tem esse problema, galera. Ele é bom, né? O Lênis. Que chute no Boni. Olha o Vasco no ataque. É, cabecinha fraca ali no Wehred. Mais Vasco na Bono. O Lênis! Nossa! Nossa, que golaço, mano! Mas não valeu, ó. Na origem da jogada aí, teve impedimento. E não valeu o Lênis. Ele mostrou os negócios? É. Esse G. O Lácio. Agora Palmeiras no campo de ataque. Arthur recebeu. Nossa! Chão de Rios. Se ele cai ali, é pênalti. Se ele cai ali. Se ele é manando, ele cai ali, é pênalti. É pênalti. Faltou esperteza. Agora o Vasco, hein? Bão parada. Nossa, perto ali. Tem que o Vasco no cara pôr. O Vasco no cara pôr aí, mano. Pelo que eu tô vendo, hein? O Palmeiras na mão parada. Gente, olha de Rios, hein? De cabeça. Não, Gustavo Gomes, caramba. Não me perdoar, mas... Esse uniforme do Palmeiras aí não tá legal, não, mano. É o verde de mão, que nem do 2009. Bonita camisa do Palmeiras, mas essa aí tá zoada, mano. Puts! É? Gente, eu te ver, hein? Agora mais Palmeiras. Passa o Gabriel Menino. Que bola, mano. Olha, mano. Puts! Cabeça é um trago surdo. Que bola, mano. Ops! Tá um pouco no flip-nalti. Nossa, aí é uma risca, galera. Falta pro Palmeiras aí, Rafael Veiga, hein? Nossa, que golaço, mano. Golaço aí, ó. Um a zero, Palmeiras, Veiga. Nossa. Golaço, mano. Olha. O Palmeiras mais alto, hein? Tô lá do outro lado, hein? Olha. Mais uma... Nossa, que barreira maior armada, né, mano? Golaço, mano. Ele abriu tudo pro cara. Golaço. Golaço, Golaço, mano. Mas a barreira foi maior armada, mano. Ele abriu pra fechar aqui o cantando. Porque eu avalei o que isso fez. O que deu, meu? O teu luto... Golaço. Agora mais Palmeiras. E o Arthur? Nossa. Dependendo de cara. Caramba. Agora Vasco no contra-ataque. Olha aí, Teixeira. Ah, fraquinho. Everton definiu. Que bola. Que bola. Que bola. E o Lopes. Mais um louco. Mais Palmeiras agora, hein? Olha aí. Caraca. Que chute cruzada do Mike. Nossa. Então é isso, rapaziada. Acompanhamos aí o que aconteceu de melhor aí. De Palmeiras 1, Vasco 0. Eu acho que é uma vitória importantíssima. O Palmeiras jogando dentro de casa é muito forte. O Palmeiras se impôs. Mas o Vasco também até que não fez o mau jogo. Pelos lances que a gente viu aí. Fez frente com o Palmeiras. E o Palmeiras aí na perseguição do Botafogo, né? De mim, continua a vantagem de 11 pontos. Como o Andrei mencionou aí. O Botafogo venceu. E o Palmeiras venceu também. Então, continua 11 pontos. E foi importante essa vitória pro Palmeiras aí. Rafael Veiga, mais uma vez aí. Sendo um cara decisivo. Um baita meia aí. É o melhor meia do Brasil. Um cara que tem uma regularidade assim, absurda. E voltou jogando muita bola. Então, o Palmeiras venceu aí. E tá se consolidando aí o time que vai ali, o único, né? Que vai perseguir o Botafogo. Porque o Flamengo não dá indícios disso. Os outros não dão indícios. E o Palmeiras dá esses indícios que vai perseguir o Botafogo. Entre aspas, né? Porque a vantagem do Botafogo e a regularidade do Botafogo é absurda. Mas, uma vitória importantíssima aí. É já pra dar moral pra sequência, né? Praticamente já tá na semifinal. Vai pegar o Deputinho Pereira aí. Mas é sempre importante vencer o caso. Então, é isso, pessoal. Se inscrevam no canal aí. Mete o dedo no like. Ajude o nosso canal Armandade Tricolor. A bater a primeira meta de 30 mil inscritos. E vamos aí nessa meta aí. Ousada de 40 mil até o final do ano. Tá bom? Obrigado aí por vocês sempre estarem acompanhando a gente. E fazendo a gente crescer cada vez mais. Beleza, galera? Então, esse foi reagindo aí. Aos melhores momentos aí de Palmeiras 1, Vasco 0. Palmeiras aí é o vice-líder da complexão. Valeu? Tamo junto. É nóis. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí